Ó glória e rosa, Santa Rita, rogai por nós, que recorremos a vós. Rai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, um Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você, devoto de Santa Rita de Cássia, o nosso agradecimento pela sua presença. Que Santa Rita das Causas Impossíveis interceda por você e por toda a sua família. Nesse instante, nós vamos agora já virando para frente, organizando para nós, no nosso segundo dia da nossa novena. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, de modo muito especial, participa conosco o grupo de folia de São Sebastião, da paróquia de Itaiumim. Então, quiseram participar conosco e também prestar a sua homenagem à nossa querida padroeira, Santa Rita de Cássia. Então, nós vamos acolhê-los com muito carinho. O que é o nosso trabalho? Amém. Mesmo sendo convertido, com seu auxílio ele deixou, foi morar junto de Deus, junto com o nosso Senhor. Foi morar junto de Deus, com Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Santa Rita está no céu, está orando a Deus por nós, hoje aqui nesta igreja, está ouvindo a nossa voz. Hoje aqui nesta igreja, está ouvindo a nossa voz. Amém. 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 De Santa Rita, junto a Deus és protetora Padroeira tão querida, és a nossa intercessora Viva, viva a nossa Padroeira Viva, viva a nossa Padroeira A seus braços, a celeste habitação Viva, viva a nossa Padroeira Viva, viva a nossa Padroeira Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos acolher com muita alegria quem preside este segundo dia de novena para nós Padre Juca da paróquia São Judas Tadeu Então nossa comunidade o acolhe com muita alegria Seja bem-vindo ao Lelê Seja bem-vindo ao Lelê Paz e bem pra você que veio participar Paz e bem pra você que veio participar Seja bem-vindo ao Lelê Seja bem-vindo ao Lá Lá Paz e bem pra você que veio participar Paz e bem pra você que veio participar Paz e bem-vindo ao Lelê Paz e bem-vindo ao Lelê A gente passa por aqui Para aprender com Santa Rita Uma coisa que é fundamental na vida da gente Que é a vida de oração Santa Rita foi uma mulher que tinha uma fé diferenciada Uma mulher que foi capaz de curar um cunhado Só através da oração Por causa da sua perseverança É o verbo que é a tônica no Evangelho de hoje Perseverar, permanecer É o que ela fazia na vida de oração E permanecia também na graça de Deus Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Antes de participarmos do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Amém Nós vamos neste momento Pedir a benção de Deus sobre a água Que será aspergida sobre nós E sobre os nossos objetos de piedade e de devoção E é claro Com certeza nós queremos que esta benção Dada aqui dentro do nosso santuário Santa Rita de Cássia Com certeza alcance não só a nós Mas a todas as pessoas que nos acompanham Que nos acompanham por nossas redes sociais Aos nossos familiares que estão distantes Aquelas pessoas que precisam experimentar o amor à oração Que Santa Rita possa interceder aí por todos nós Que precisamos Santa Rita Santa Rita Leva os meus pedidos Santa Rita Deus Leva os meus pedidos Santa Rita Leva os meus pedidos Santa Rita Ela secou tudo que ela tinha brotado no corpo A cabeça dela foi acabando aquelas bolhas Que eu sempre estourava com a agulha Foi secando E ela completou Cinco meses E eu levei ela de volta Lá no México Ela já não tinha mais nada Eu continuei Às nove quinta-feira Depois eu voltei nove quinta-feira descalço Para agradecer a Santa Rita E para quem ainda duvida um pouco Com seis meses ela batizou aqui Aqui está o vestido dela Que eu fiz para ela batizar com seis meses Aqui está A foto Dela sentando Com seis meses Gente Esse vestido eu fiz na mão Para me batizar ela aqui Os padrinhos dela daqui também E a foto dela sentada Com seis meses Está aqui E ela está aqui Olha Glória Agradecendo a Jesus Cristo Pai, por cumprir esta missão Por cumprir esta missão Pai